O que é o ministério? Ministério, boa tarde. Sai daqui com uma derrota por 3 bolas a 2, mas de certeza satisfeito com a exibição da sua equipa. Boa tarde. Sim, saímos daqui. E o objetivo principal era participar na festa. Isto aqui é uma festa. Portanto, a Taça de Portugal é uma festa e nós viemos participar na festa. E acho que dignificámos o nome do Ançã, que era importante, dar uma boa imagem, e foi isso que nós fizemos. Viu-se também muito público por parte do Ançã. Isto é normal e demonstra também a festa que é a Taça de Portugal? Não é por ser a Taça. Felizmente, tanto a Vila de Ançã gosta de futebol, gosta de ver bom futebol, e a equipa tem habituado os nossos adeptos ao bom futebol. E esse bom futebol foi hoje também aqui exposto. A espaços, claro, porque o nosso adversário é melhor. Mas conseguimos e trazemos sempre muito público. Acho que é o clube do distrito de Coimbra que mete mais jogo. Ali, na reta final, com o resultado em 3 a 2, ainda acreditou que a sua equipa pudesse chegar ao empate? Claro que nós acreditamos, mas sabíamos que era difícil porque o cansaço foi muito, foi um acumulado, porque foi um jogo com um rico milvado, imposto tanto pelo Lusitano, que, deixe-me dizer, que tem bons elementos. Acho que tem ali, pode não ser uma boa equipe, como eu costumo dizer, mas tem ali matéria para trabalhar. Portanto, a equipa tem ali bons jogadores que podem fazer ou dar aqui grandes alegrias ao clube. Mas nós acreditámos, sempre até ao fim, e tanto é que, desculpem-me a expressão, mas acabámos em cima do Lusitano, encostámos o Lusitano às cordas, nos últimos minutos. Agora, fora da taça, concentração no Campeonato Distrital. Para quem não conhece, o que é que se pode esperar do Ansan no Campeonato? Isto é uma equipa muito jovem, e é a única, na divisão de honra de Coimbra, que não tem estrangeiros. Portanto, todos têm estrangeiros, menos o Ansan. Portanto, foi uma aposta, uma aposta nos jovens, e foi uma aposta na continuidade. Portanto, 90% do plantel, por exemplo, 90% da equipa do ano passado, só saiu um elemento. Portanto, conseguimos manter todos os outros jogadores. Sabemos que há equipas que se reforçaram muito bem, porque há, portanto, aquilo ali é difícil. Portanto, distrital o primeiro é difícil. Mas o nosso objetivo é fazer melhor do que foi o ano passado. E é esse o nosso objetivo. Ainda existe a possibilidade, no próximo sorteio, de haver uma repescagem. Se isso acontecer, acredita que seria um prémio justo pela entrega que a sua equipa teve hoje aqui no Estado dos Trameles? É preciso ter sorte. É isso, é isso. Portanto, acho que era um prémio merecido também para a nossa equipa, para aquilo que lutou e que trabalhou. Mereciamos esse prémio, mas vamos ver.